Está começando mais o ESP na Mídia, e é hora de você conferir o que rolou na ESP esta semana. Vem comigo! Nessa sexta-feira aconteceu em forma híbrida a escolha do representante docente para o Conselho Estadual de Educação. Eu conversei com o professor Eduardo Tiniz, assessor jurídico da Universidade, que tem mais informações para a gente. Nessa sexta-feira aconteceu aqui no auditório do Palácio Pirajá a eleição para a escolha do representante docente do Conselho Estadual de Educação. A eleição aconteceu de forma híbrida e todos os professores receberam um link para votar. Hoje a gente está recebendo o professor Eduardo Tiniz, assessor jurídico da Universidade e presidente da Comissão Eleitoral para a escolha do representante do Conselho. Professor, obrigado por falar com a gente. Eu queria que o senhor contasse para a gente quem está apto a votar e como está acontecendo essa votação. Ok, é um prazer contribuir. Quem está apto para votar são todos os professores que têm cargos docentes na universidade. Então, nós fizemos um pedido ao DGP, Departamento de Gestão de Pessoas, para que nos fornecesse uma lista com os professores com essas características. Então, nos foi apresentado um colégio eleitoral de oitocentos e setenta e sete professores. Todos esses que estão em cargos são considerados professores efetivos da casa. Concursados vão poder votar. Então, esse é o colégio eleitoral, o número de professores que vão participar. Professor, a gente tem uma audiência que é muito formada também pelos nossos alunos. Eu queria que o senhor contasse para a gente qual é a principal atribuição de um representante no Conselho Estadual. Muito bem. O Conselho Estadual de Educação, ele é responsável pela fiscalização dos cursos da universidade estadual. Então, como funciona? O teu MEC, que é o âmbito federal, e ele faz a fiscalização dos cursos das universidades federais. Mas no âmbito estadual, tem um aporte do Conselho Estadual de Educação. Então, nesse caso, nós temos o MEC e tem o Conselho Estadual, que é o âmbito local. Então, os cursos da universidade passam pelo Conselho Estadual de Educação. E não só em âmbito do ensino superior, mas também o Conselho Estadual, ele faz a fiscalização da educação no âmbito das escolas estaduais e municipais. Então, ele vai, essa distribuição de competências está determinada na Constituição, e aí o Conselho Estadual de Educação, ele tem esse importante papel na fiscalização dos cursos e das escolas. Professor, e agora sobre o resultado. Como a nossa comunidade acadêmica pode conferir o resultado? Pronto, nós temos o pleito eleitoral, ele transcorreu em duas horas, né? Transcorre em duas horas. Começou às 9h30, vai até às 11h30. E a partir das 11h30, nós vamos conferir as 18 urnas eleitorais que foram criadas pelo sistema. E logo em seguida, o sistema nos devolve com os resultados. Então, em pouco mais de 15 minutos, 20 minutos, talvez meia hora no máximo, nós já estaremos anunciando o professor, o nosso docente, que foi eleito como representante da Universidade Estadual do Piauí para o Conselho Estadual de Educação. Professor, muito obrigado por falar com a gente. Para você que está conferindo o nosso ESP na mídia, mais informações sobre a escolha e o resultado da eleição, você conferir acessando o nosso site, o ESP.br. Aconteceu nesta semana a primeira conferência estadual em atenção aos ostomizados do Piauí. O evento é promovido pela Associação de Ostomizados do Piauí, em parceria com o Movimento Ostomizados Brasil, o Centro Integrado Lineu Araújo e a Especialização em Estomoterapia da UESP. Na sua programação, constou mesa redonda sobre políticas públicas e inclusão sobre pessoas com ostomias, palestras de reconstrução de trânsito intestinal, orientação ao paciente com ostomias, com foco na melhoria de qualidade de vida, ciência e tecnologia no cuidado às pessoas com ostomias e complicações de pele periestomas, dentre outras. Acesse o nosso site e confira os detalhes desse evento. Entre os dias 2 e 6 de outubro, acontece o terceiro Seminário Nacional de História Social dos Sertões, com discussões voltadas às territorialidades indígenas e quilombolas. A iniciativa tem como objetivo criar um espaço para a construção coletiva de conhecimentos acerca dos sertões em suas múltiplas temporalidades. O evento pretende ainda estabelecer como foco das reflexões o protagonismo dos indígenas e quilombolas nesses territórios. No nosso site, você confere uma matéria completa para te deixar por dentro de tudo o que vai acontecer nesse evento. O curso de odontologia da nossa UESP em Parnaíba realizou no último sábado uma ação de prevenção ao câncer de boca, com atendimento destinado aos pescadores da região. O projeto tem como objetivo esclarecer e orientar para a população de pescadores e seus familiares sobre os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer bucal. O acesso desses pescadores e das suas famílias é realizado via Sindicato dos Pescadores, onde reuniões periódicas são realizadas, além da triagem dos pacientes que são encaminhados para os atendimentos nas clínicas escola de odontologia da nossa universidade. E para mais informações, você acessa o nosso site. Estão abertas as inscrições para participar do primeiro congresso multidisciplinar HGV UESP, que acontece nos dias 7, 8 e 9 de novembro. Segundo a professora doutora Sandra Marina, uma das organizadoras, o objetivo é um de duas entidades de extrema importância no Estado, a Universidade Estadual do Piauí e o Hospital Getúlio Vargas, que é um hospital escola. Dentro desse contexto, a intenção é abordar questões relacionadas às políticas públicas que se fazem necessárias para ambas as entidades, além de compartilhar os resultados já obtidos em seus trabalhos. Então, se você é estudante ou profissional na área da saúde, não perde essa oportunidade e acesse nosso site para conferir o link de inscrição. E por hoje é só, mas nos encontramos na próxima semana. Até mais! Tchau, tchau!